Fala galerinha bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vou só mostrar aqui a novidade que tem o meu pack e vou ensinar como fazer para colocar o pack eu tô aqui com o jogo original o hp original e tal não tem nenhum atalho para nada os botões aqui aparece o menu beleza vou fazer aqui o passo a passo de como colocar a modificação aqui no seu jogo beleza então você vai entrar aqui ó no meu blog vai entrar aqui no meu blog que vai estar disponibilizado aí na descrição do vídeo certo aqui tem um um aplicativo que facilita a utilização desse dessa meu dessa minha modificação beleza então se você clicando aqui nessas fotos vai para o site de download do aplicativo que é esse aqui falha s explorer beleza qualquer uma dessas três fotos te leva para o site aqui é o é os links de como você quer ver o hp certo se você quer ver o hp original ou se você quer ver o hp modificado certo eu gosto do original então vou baixar aqui original cliquei aqui na foto você vai ser você vai ser movimentado pro tutorial passo a passo de como fazer ele certo então cada versão de celular tem um tipo diferente de de fundo então tem esses quatro tipos o fundo do pontinho verde o fundo do ponto azul do amarelo e do vermelho então dependendo do seu celular você utiliza essas versões certo aqui embaixo tem os links para fazer o download certo da da do estilo que você quer aqui eu sei eu botei dois estilos o do skill normal e do skill juntos ali do lado direito certo já com o atalho do hp do inventário e com o hp lá em cima certo você escolhe aqui a forma que você quer eu gosto de usar as skills juntas então você clica aqui em qualquer uma dessas três fotos que tem as três fotos que tem as skills juntas que você vai ser é transportado para o site de download certo então é o mod 4 original e skills juntas então cliquei aqui vai fazer o download certo fez o download você vai aqui ó abrir pasta então você vai aqui ó pra pasta aqui do download então marcou aqui mais extrair para ok isso tudo tá no tutorial passo a passo no site que você entrou então entrei aqui ó vou escolher uma dessas pastas aqui pra fazer a modificação eu sei que o meu celular eu já sei que ele usa o verde mas vou usar um outro aqui só pra pra mostrar como é que fica então selecionei tudo aqui certo selecionei os oito aqui em cima mostra os oito vou copiar agora vou lá na pasta do jogo então armazenamento interno android data aqui ó pasta do jogo com soft tv me entrei filis pac 1 e aqui eu colo vem aqui ó aplicar a todos e sobrescrever beleza só isso quando eu voltar lá no jogo já vai tá a modificação vocês viram que eu peguei a pasta vermelha certo por eu ter pego a pasta vermelha e eu tá usando outra versão tá vendo ali que ficou torto o hp e tá mostrando um ponto verde ali ó aqui em cima deixa eu mostrar aqui tá mostrando o ponto verde tá vendo então é porque eu tenho que utilizar a pasta verde que eu deixei selecionado lá eu usei a vermelha ficou torto então vou usar certo agora vou voltar lá no no aplicativo no aplicativo certo e vou escolher agora a pasta certa a pasta verde então vou escolher a verde aqui selecionei tudo aqui ó oito barra oito certo copiei voltei lá na pasta do jogo colei modificar todas letras foi agora só voltar lá no jogo então quando eu entrar aqui no jogo agora a tela vai ficar um pouco maior as letras que eu botei para ficar um pouco maior que pediram para ficar um pouco maior certo e vai tá aqui ó o hp certinho com o ponto verde lá no fundo beleza aqui vai ter o atalho por inventário certo atalho por inventário e agora aqui no nos itens você usa sem ficar aparecendo esse menu tá vendo que aparecia antes agora só clicando ele vai mudando da forma que eu quero o mesmo para o pote se eu clicar no pote vai usar direto ou magia beleza se eu quiser que apareça o menu eu aperto e seguro beleza essa é a modificação ah mas eu não quero essa eu quero a outra pasta o outro modelo lá do fundo do hp então eu vou lá no site vamos lá no site e na hora de escolher aqui eu escolho aqui o modificado então eu vou aqui ó modificado então tem também as quatro os quatro modelos modificado então eu vou aqui embaixo ah richesse mas pô eu não gosto da skill junta eu gosto da skill separado skill normal então skill normal clicou vai para o site do mediafire então mediafire mod quatro diferenciado skill normal então cliquei aqui para fazer o download vai fazer o download então abrir pasta vai tá aqui ó mod quatro diferencial skill normal vou extrair para ok vai ser criada a pasta do skill normal diferenciado então entrei aqui ó entrei aqui 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 eu vou escolher já sei que o meu é o verde é a versão verde então entrei aqui na versão verde seleciono tudo copio e vou lá na pasta do jogo na pasta do jogo eu vou fazer o caminho certo pasta do jogo android data aqui a pasta do jogo zipsoft files pack 1 e vou colar e vou dar o aplicar a todos sobre escrever pronto só isso para fazer a nova mudança então quando eu entrar aqui no jogo vai tá o fundo do hp modificado olha só o fundo do hp modificado já com atalho para bag para o inventário e também com a modificação de usar os itens com toque beleza valeu pessoal qualquer dúvida aí entre em contato vou deixar o link do site aí na descrição e todo o download vai ser feito lá pelo site beleza qualquer coisa cara fala comigo deixa comentário que eu ajudo aí a a fazer as coisas valeu pessoal até a próxima tchau